Salve negada, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vlog insano, vlog de que? Vlog partindo para viajar agora, mais uma viagem com a banda, agora a viagem é para Japaratinga, um pouquinho longe daqui de onde eu moro, agora só partiu negada, viagens insana, vamos botar, ia falar botar para arrombar, mas isso pode ficar meio estranho, então vamos botar para quebrar lá, velho, porque nós temos que dar o nosso melhor lá, só partiu negada, agora estou no caminho do salão, chegar lá, arrumar os instrumentos, fazer os carai lá, e é nós negada, chegar lá, chegando lá, só partiu botar roupa, quer dizer, botar roupa quando chegar na viagem, agora vamos pegar o busão para ir para Japaratinga, chegando lá nós mostrar, botar a roupa, e é isso pessoal, tem que falar para vocês, agora só partiu, agora vou voltar só quando eu tiver já ou no ônibus, indo para a viagem ou talvez quando eu tiver em Japaratinga, quando eu for arrumar as coisas, beleza negada? Valeu, é nóis! Salve, pegando essa viagem, olha os pestes ali, esse gostoso aqui, olha os caras ali comendo da peste, pegando aqui só nessa viagem muito louca, olha, se liga na fofoco, olha! cada bicho lindo da peste, gostoso! se liga nessa fazenda muito louca, olha, só mato, só mato e cana, não, acho que nem cana tem, só tem mato, será que o acante, o negrinho, o que é que tem o meu nome aí, rapaz? a gente está indo para a roda mesmo, viadinho? já paratinga! para onde? já paratinga! a gente está indo para Japaratinga, dá um rolê lá, eu estou muito puto, viadinho, porque não vou tocar não, não vou tocar não, viadinho, sabe por que eu não vou tocar? meu cabelo está doendo, ai que f***, viadinho, bate agora aquele lanchezinho, enche aqui, viadinho, ei rapaz, espera aí, enche para nós, você quer sim, você é light, é light, bota aí a coca para nós, vai, coca é veneno, coca é veneno, é porque tem rato, pô! é droga! é droga? droga o que? é pro droga que é parceiro! vai deixar eu no vaca aqui mesmo, é vei? abre a gula! isso, isso, encha! fecha a coca! dá uma gula logo, pô! é, não te deixou osso pegado no ônibus! não é vei, toma essa coca no ônibus, vai! mole, foi para a academia um dia, disse que ia ar volto! ele estava com o ônibus, ele estava na academia, faz ai! quando o cara vai na academia na primeira vez volta todo duro como é que o cara anda, como é que o cara anda na academia e quando os caras não andam assim com os peitos assim pra frente anda bem assim com os peitos assim pra frente não é viado, a gente quer vomitar o cara quer vomitar quer vomitar, não viado, vai vomitar vocês vão vomitar vocês vão vomitar vai vomitar esses caras aí, oxe, dá um campo massa não dá pra fazer um campo de natação peraí, deixa eu deixar ela aqui no apoiozinho acho que é galinha caipira a caipira e a da pé é chato outra graça o que é esse? ó, esse é o gado o que é esse? o que é isso? Tô aqui? Tô aqui ó? Um esmere? Tô aqui ó? Tô aqui ó? É a realidade? Ele tá compreendo? Ele tá compreendo? Aleman! Wuuuuuuuh! Como vídeo é incrível? Chegando em Japaratinga. Isso é a praia. Cadê a praia? Olha a praia ali, ó. Vila Salvejo. Será? Geral agora aqui partindo para... Gostoso, ó. Desceu, papai. Geral partindo para, ó. Só vazar agora. Geral agora descendo. Pega a mão, você acabou ele. Aqui tem monta a roupa, vamos chegar agora. A gata está aí. Carolina, ó, hein. Carolina, que bagunça, né? Você está batendo em cara. Vai descendo. Foda a chama. Basta logo, machado, porra. Eu digo já. Geral arrumado, patuada, filho. Geral arrumado, ó, é. Gostoso aqui, ó. Agora só partindo já já só fazer... Agora partindo já já aquela apresentação. Ainda... Os caras foi uma zoada do set, ó. Agora só partindo já já a apresentação. Não deu para eu filmar para vocês ouvindo para cá, porque eu tive que vir com os meus instrumentos segurados, mas foi foda. Já já nós vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, 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 vai. Vai, vai. Cavou? Que é isso? Posê ter um botão que eu peguei o trato? Não é, mas... Vai, vai. Foi, mas foi, mas foi, mas foi. Foi, mas foi. Foi, mas foi. Foi, mas foi. Salve negado, depois dessa apresentação da banda Foi top, top, vocês viram aí como é que foi Agora nada melhor do que um belo dia um descanso Já tô aqui, já troquei de roupa Já tô no grau, só partindo pra pegar a buzão pra ir pra casa, negado Cadê? Cadê? Chamando o que? A mulher tá chamando Cadê? Tá, morra viada, a mulher Vem, vem Vem, se lascou, vem resolver com a mulher Vem, olha ela aqui Tremeu na base Ei, rapaz Os caras do medo do set, hein, hominho Os caras tremeu na base, hein, hominho Vou encerrar isso aqui Porque eu sou filho de Deus, agora eu quero é dormir Então vou tá encerrando isso aqui, negado Falou É nóis, até a próxima Fui